A gente vai ficando por aqui então É a última música, beleza? Quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho Pode acessar facebook.com.br Tem as músicas, tem vídeos Dá pra comprar nosso CD Quem quiser comprar nosso CD, 10 reais Depois do fundo aqui a gente também tá vendendo Mais uma vez obrigado gente, alegria de Luterana Banda Herderos Espero que as músicas tenham tocado o coração de vocês Assim como eu toco o nosso, beleza? Valeu pelo pessoal ainda que veio 1, 2, 1, 2, 3, 4 O Deus nos ensinou a sermos irmãos Amor de minhas palavras, vou brincar em duas tábuas Mas é difícil encontrar uma resposta pra tanto ódio O Deus nos enviou a salvação O carbo se cascar então O beijão e a traição O rio de morte na cruz Pagou o preço por mim e por você E se você desligar Ore e peça então Por força e caçar Caça que vem do amor de Deus Amor que pode todo mundo dar E se você desligar Ore e peça então Por força e caçar Caça que vem do amor de Deus Amor que pode todo mundo dar E acontece Mas acontece por mais Que eu tente entender Que eu tente aceitar É o mal que eu não quero Que esquisito em fazer Eu já vivi derrotado Em busca de poder Mas eu pude te encontrar Meu Deus, como um fim Contra sempre o pai O Deus nos ensinou A sermos irmãos Amor em mil palavras Publicado em duas tábuas Mas é difícil encontrar Uma resposta pra tanto ódio Meu Deus nos ensinou A salvação O diabo se faz caridão O beijo ou a traição O que bote na cruz Pagou o preço por mim E se você desligar Ore e peça então Por força e caçar Caça que vem do amor de Deus Amor que faz tudo mudar Se você desligar Se você desligar Ore e peça E peça então Por força e caça Caça que vem do amor de Deus Amor que faz tudo mudar E acontecer Mas acontece por mais Que eu tente entender Que eu tente aceitar É o mal que eu não quero Preciso de fazer Eu já vivi derrotado Em busca de poder Mas eu pude te encontrar Meu Deus Como filho encontra sempre o pai E se você desligar Ore e peça Então por força e caçar Caça que vem do amor de Deus Amor que faz tudo mudar E se você desligar Ore e peça Então por força e caçar Caça que vem do amor de Deus Amor que faz tudo mudar E acontecer Mas acontece por mais Que eu tente entender Que eu tente aceitar É o mal que eu não quero Preciso de fazer Eu já vivi derrotado Em busca de poder Mas eu pude te encontrar Meu Deus Como filho encontra sempre o pai Muito obrigado Que Deus abençoe todos vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.